Brasília, Distrito Federal, Palácio da Alvorada, onde a Dilma passa o dia aí, só não faz dormir. Não, bicho, não filma não. Rede Globo. Aí, aí. Caramba, Brasília tem muito canto. Ei, mas se a gente for a pé aqui, a gente vai ser preso, né? Os caras prendem o carro? O que? Se os caras quiser ficar, eles não matem, até a pena, pode não? Ah, se passar pra lá... Pô, que conversa! Mas tem um fosso de água. Tem um laser, né? Que o cara pode... Opa, aqui é ventilado já, já tá, né? Olha o clima como é, né, rapaz? É muito subnível demais, né? Essa bandeira aí tá mandraque, hein? Eu acho que essa bandeira aí tá mandraque, hein? E a presidente tá aí, ó. A bandeira tá aí, ó. Aí, quando a bandeira... Ah, a bandeira não tava doente? A bandeira tá aí, a bandeira. Foi, a bandeira tava doente aí. Aí não foi, não foi... Ela ia lá pro Ceará, que vão liberar as verbas do metrô. Vamos aviá-lo. O que foi? Tipo, eu sei que ia bater... O carro tá aberto lá, não, porque o carro tá aberto. Não vai mecer lá, né? Não, não é nem doido. Ah, tem um lago aqui, né? Cadê que é ali? Quem é que fica ali? Dilma Resteiro. Quem? Dilma Resteiro. A mãe de quem? É o penas... Ah, não tem jeito. Fala baixo. Fala baixo do Andrade. Aí, aí. Mete o dronco aí, papai. Mete o dronco, é? Rapaz, tem peixe aqui, rapaz. Tinha de conversa, olha aí, ó. Se der a desnão, a máquina caiu dentro. Porra. Aí, 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 aí era rata das ratas, né? Carpa. Carpita. Uma carpa. Pode pescar aqui, ó. Tem um grandão aqui. Tem um tubarão aqui, ó. Tem um tubarão, igual aquele que acharam. Nelson Mandela. Aqui é o número de escravos, né? Que foi do... Olha o partado. Olha, o pessoal joga moeda aqui, olha. Ah, vai pegar. Olha a putaria, porque não dá pra ver não, mano. Olha, tudo sem moeda. A pessoa fala aqui, o peixe vai pegar carro. Né? Aqui é a moeda que o pessoal joga, né? Tinha uma ponte lá em Recife. Tinha, não, né? Tinha a ponte lá em Recife. Aí, quando a gente era pequeno, meu pai levava a gente, aí dava as moedas. Aí, a gente jogava. Aí, eu lembro que um... Meu, era pivésio, né? Eu falei, meu pai compre um carro. Aí, eu joguei uma vez, aí pedi pro meu pai comprar um carro. Pô, deu 10 dias e ele comprou, mano. Um Voyage. Foi, né? Foi, na época. Coincidiu, né? Juntou as moedas, tudo isso. Juntou as moedas, vai ver que ele foi lá pegar. Ele jogava, ele pegava de volta. O cara jogava a moeda amarrada numa corzinha, né? Numa lixo. Sacanagem. Aí, é uma putaria. Uma desmola puxando, aí o cara dava. Dava a puxando, aí o cara puxava de volta. Aí, é gostosa ali, ó. Ah, 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 ah. É, os peixes que estão com a vida ganha, né? Tá bom, né? Tá bom, né?